Um levantamento exclusivo feito pela Record TV revelou que a Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, é o endereço com mais roubos e furtos da capital. Durante o segundo trimestre do ano, houve mais de duas mil ocorrências desse tipo, quase uma por hora. Os celulares são os alvos preferidos dos criminosos. Mais correntes de ouro, bolsas e até bicicletas também atraem a bandidagem. Balança. Repare nestes dois homens. Um deles anda de um lado para o outro, enquanto o segundo finge mexer no celular. Rapidamente, o suspeito de camiseta branca se aproxima e mexe na bicicleta. Em seguida, o comparsa foge, pedalando. Esse é um dos tantos flagrantes de furtos que acontecem na Avenida Paulista. A desatenção é um prato cheio para os criminosos. E gente com o celular na mão, sem se preocupar com o perigo, é o que mais se vê pela região. Um levantamento feito pela Record TV mostra que a Avenida, que é um dos cartões postais de São Paulo, está no topo da lista dos lugares com maior concentração de roubos e furtos. No segundo trimestre deste ano, foram 23 ocorrências desse tipo por dia, quase uma por hora. A pediatra Melissa foi uma das vítimas. Ela torceu e fraturou o pé durante uma ação no local. Ela voltava de um restaurante com amigas, quando um grupo de adolescentes tentou puxar o cordão que ela usava. Um me tentou pegar, me jogar para trás, o outro me fez um empurro contra a lateral e eu, obviamente, tentei me segurar e foi aí que aconteceu a entorce. Foi muito maior do que uma virada de pé. Dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no Portal da Transparência, mostram que entre abril e junho foram registradas 2.090 ocorrências de roubos e furtos na Avenida Paulista. A Rua Augusta, na mesma região, aparece em segundo, com 736 ocorrências. Seguida pela Avenida Mário de Andrade, onde fica o Memorial da América Latina, outro conhecido ponto turístico da cidade. Nos três endereços, o celular é o objeto mais levado pelos criminosos. O criminoso conta com as condições favoráveis. Ele tem alternativa de fuga? Tem. Tem muitas opções de vítimas? Tem. E as vítimas estão descuidadas? A própria pessoa se coloca na condição de vítima se ela preencher todos esses cenários. Em nota, a Polícia Militar disse que realiza patrulhamento ostensivo e preventivo para inibir os roubos e furtos. Além disso, houve um aumento de 17% no número de prisões na região da Avenida Paulista no primeiro semestre. A médica não contou com essa segurança e agora tenta se recuperar do susto e dos ferimentos. Se eu tiver que sair na rua, eu vou estar minimamente para não chamar atenção nenhuma antes ele tivesse levado essa corrente e poupado o meu pé.